Bom dia pessoal, vamos pegar a farinha aqui ó, da boa, a farinha que vocês devem comprar é essa daqui ó, que vem o pastel real, farinha especial, né, já vamos começar de novo, todo dia nós fazemos massa aqui ó, nós não paramos, é massa de pastel todo dia, é, aí ó, já coloca água, em seguida coloca o óleo, ó, ou o óleo, aí em seguida vai o óleo, ou 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 ou, não é? O que você tem que fazer? Outdoor, eu acho que você está com a roupa. E aí Inscreva-se E esse daqui também. E assim. Já amareço. Pronto. Já amareço daqui ó. Já amareço daqui ó. Já amareço daqui ó. Já amareço daqui ó. Acabou ali ó. Já amareço daqui também ó. Essa coisa aqui eu já vou fechar. Já vou largar. Já vou tampar aqui por causa da poeira que sobe aqui ó. Isso que eu tampo. Não vai ficar de nada por causa da poeira. Se não se suja todinha a paca. Depois eu tiro. Tchau. 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 Número 51, essa é a tradição, essa é da boa também, ó. A galera é sábado, a gente é piqueiro. É, a galera começa a marcar na folha em 2022, vai dar tacadão. É, vamos marcar assim. Vamos fazer uma passada rápida hoje. Não posso ficar demorando, não. Isso é rápido. Vamos ver como é que tá. Já parou a folha. É, a gente escorreu aqui, ó. Já parou. Já parou. Vai. Vamos fazer um lugar. Vamos ver isle um lugar ou não. E agora, a gente vai ser смотреть lá. Vejo de aí, né? Vão ver, né? Vão ver, né? Vão ver. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.